Olá, eu sou a Carol Costa do site Minhas Plantas e esta já é a nossa série famosinha sobre os mestres da jardinagem aquela série bastante democrática e abrangente que fala dos jardineiros, dos paisagistas, dos horticultores, dos floristas tem um pouquinho de cada coisa, vem todo mundo para o lado verde da força e estamos aqui com os que nos inspiram pelo menos dos que me inspiram, estou torcendo para inspirar você também eu vou falar hoje do trabalho de um fotógrafo, não é um agrônomo, não é um biólogo, é um fotógrafo especialista em fotografar comida o que esse cara está fazendo aqui Carol? Você vai descobrir o trabalho do Clóvis Vasconcelos é muito rico para nós que trabalhamos com plantas porque ele é um fotógrafo que se deu ao trabalho, deve ser virginiano, não é possível se deu ao trabalho de identificar e catalogar todas as hortaliças que você encontra nas feiras de São Paulo ele fala São Paulo nos livros porque ele está sendo muito rigoroso, mas você encontra muitas delas no país todo então tem coisas incomuns, tipo este gengibre japonês chamado mioga, com o nome científico, que maravilha, isso nos ajuda muito tem aqui o wasabi, já viu a folha do wasabi, ó, está aqui, ó, wasabi japônica aqui em cima a raiz forte, fotografada também, a parte que a gente come e giló, aí tem três tipos de giló, não, quatro, cinco, cinco tipos de giló giló português, giló grande rio, giló morro grande, giló vermelho, giló caqui giló caqui, eu acho enfim, agrião, olha quanta variedade de agrião nem cheguei no tomate você já sabe, né, o que vai acontecer na hora que a gente chegar no tomate, né, ou na batata ó, um monte, então é um trabalho muito precioso, muito cuidadoso, às vezes ele parte a fruta, ou fruta, ou tubérculo, o rizoma no meio, para mostrar diferenças importantes da planta por dentro também, porque por fora às vezes é parecido, mas nem sempre é igual por dentro, né, e olha quanta pimenta, é tão lindo, este foi o livro que me apresentou ao brócolis romanesco, vocês vão ver, isso aqui é uma planta em estado de graça olha que coisa mais linda, tá vendo aqui, que lindeza ele faz, de cima, você vê, ele faz uma espiral perfeita é uma coisa impressionante, é uma das plantas que a gente encontra com muita dificuldade de sementes, ainda bem que o pessoal da isla tem sementes de brócolis romanesco e a couve flor roxa? Impressionante? É impressionante, né, o que a natureza é aí depois que o Hortaliças, que você encontra em São Paulo, fez esse maior sucesso o Clóvis lançou outros livros, então tem o Frutas, que você encontra em São Paulo também com esse mesmo nível de categoria, né, você vê que o papel é um papel de boa qualidade bem grosso, as fotos estão super bem feitas, a gente não espera menos de um fotógrafo também, né tudo super bem fotografado, nada daquelas fotos meio mequetrefs que a gente encontra às vezes por aí não, tá tudo bem bonito depois, ele é um fanático por pimentas, aí ele não ficou satisfeito de ter, sei lá, 40 pimentas nesse aqui, ele fez um só de pimentas, então, pra quem ama pimenta aqui tem umas pimentas que eu nunca ouvi falar na vida, tipo Buena Mulata tipo pimenta café olha que barato, né, gente tem aquelas super fortes, ele fala o grau de ardência aqui fala qual é a origem delas você vê que pra um trabalho feito por um fotógrafo que não é necessariamente um botânico ele tem um preciosismo acadêmico, né, e é por isso que eu gosto tanto das coisas que ele faz toda vez que eu fico sabendo que tem livro novo do Clóvis eu dou um jeito de comprar, não é fácil de encontrar isso aqui é edição independente, né ele faz, ele paga a gráfica, ele vai atrás, ele que diagrama, ele faz tudo sozinho a distribuição é muito difícil você encontra em São Paulo os livros do Clóvis na Sabor de Fazenda não se preocupe, eu vou botar o link aqui embaixo na descrição e você também encontra no site dele, tá esse aqui é o de grãos e cereais ele mudou um pouquinho o layout pra incluir uma coisa que muita gente perguntava onde compra essa fruta? onde compra esse legume? então no de grãos e cereais ele colocou uma lista de produtores e fornecedores esse livro é de 2012 então existe a chance de algumas coisas terem ficado um pouco não estão muito atualizadas mas tem aqui a lista isso é bem legal, ajuda bastante a gente e tá aqui, gente olha quanta coisa interessante feijão flor de maio feijão vermelho feijão mulatinho feijão aiocote olha só, só de feijão e a gente pensa que o feijão só tem o feijão preto, o feijão branco e o carioquinha, né então tá aqui cafés ele fala, nesse livro ele fala um pouquinho mais detalhadamente, né olha os tremoços tremoço europeu tremoço canadense pra quem vai trabalhar com brotos germinados esse aqui tem olha, olha esse milho milho peruano roxo de milho então dá pra fazer clóvis, faz um só de milho dá pra fazer um de milho, um de tomate se ele quiser continuar milho peruano roxo chamado de mais morado no Peru você tem uma farta oferta de milhos incomuns que a gente nem vem, alguns nem vem pro Brasil né então fica aí a sugestão a lista de fornecedores e no fundo também tem a lista de informações nutricionais no finalzinho do livro tem também a tabela de informações nutricionais então isso aqui é preciosidade que faz parte aqui da minha biblioteca com muito orgulho procurem, vasculhem gente pra vocês estudarem alguns desses livros valem como um curso né de tão completos que eles são é sempre um atalho pra quem é autodidata como eu pra quem tá buscando caminho por conta própria então vocês tem que pesquisar tem que garimpar muitas das coisas que eu trouxe aqui não são fáceis de encontrar não são mas por outro lado é esse garimpo é a tua energia esse essa gana de ir atrás do conhecimento que ajuda a consolidar o conhecimento na sua cabeça então a sua intenção faz a maior diferença então vai atrás pesquisa vasculha tenta descobrir aonde você encontra quem descobri novos lugares me avisa aqui na lista de comentários que eu vou compartilhando incluo nas descrições dos próximos vídeos combinado? assim a gente vai divulgando mais e mais o trabalho desses grandes mestres perdeu os outros episódios? corre lá no site minhasplantas.com.br que tem a lista toda lá aliás tem mais de 180 vídeos de jardinagem dica de praga de doença de orquídea de plantas de sol de plantas de sombra jardim vertical tem um pouquinho de tudo quem sabe você não se anima a botar as mãos na terra a ir um pouquinho a mais além da página do livro não é não? te encontro então no próximo episódio tchau tchau tchau